emissoras. Amazonenses começam novembro pagando cinco vírgula seis por cento a menos na conta de luz. Campanha novembro azul começa nesta sexta-feira para conscientizar a população masculina sobre câncer de próstata. Quinhentas mil pessoas devem passar pelos cemitérios da cidade neste sábado e a polícia militar realiza operação finados no fim de semana. Navio liberiano que saiu da Venezuela e desligou localizadores lá na rota dos fantasmas suspeitos por oro nas praias do Nordeste. O levantamento revela quadro grave da situação fiscal dos municípios brasileiros. Processo de impeachment de Donald Trump avança nos Estados Unidos. O leia do norte confirma oitavo disparo de mísseis em três meses. Doas pessoas morrem após lanche náufragar durante a temporada em Itacoatiara. ML libera os dezessete corpos dos homens envolvidos em confronto com a polícia. Motorista de aplicativo é morto a tiros e catorze facadas no mutirão. Garota de dezesseis anos é morto com três tiros e um homem foi baleado em um bar no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é mochete, se é mochete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, rádio difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trubuadas a qualquer hora do dia. A probabilidade para que isso aconteça é de oitenta e sete por cento, diz o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que a probabilidade de chover trinta milímetros é de noventa por cento, com temperatura máxima de trinta e um graus. Vinte e cinco graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, oitenta e nove por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com seis quilômetros hora de velocidade. É, sexta-feira, primeiro de novembro, penúltimo mês do ano. Chegamos aos trezentos e cinco dias do ano e faltam sessenta para terminar dois mil e dezenove. Dia de todos os santos. O negro subiu mais quinze centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em dezoito metros e quarenta e sete centímetros e a cheia chegou aos quarenta e seis centímetros. São normais operações de pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Atos marcantes da história. Mil quinhentos e doze as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina são exibidas ao público pela primeira vez. Mil novecentos e sessenta e cinco golpe militar de mil novecentos e sessenta e quatro instituídos os atos complementares dois e três. O primeiro trata de disposições transitórias até o estabelecimento de tribunais federais em primeira instância e o segundo determinava as formalidades para aplicação da suspensão de direitos públicos, políticos e garantias constitucionais. Em primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e nove o presidente João Batista Figueiredo oficializava a lei da anistia. Os exilados começam a voltar no Brasil. Até esta data quase oitocentos parlamentares tiveram seus mandatos cassados e quinze mil brasileiros foram exilados ou expulsos do país. Mil novecentos e noventa e três entra em vigor o tratado de Maastricht e estabelecendo formalmente a União Europeia. Mil novecentos e noventa e cinco o Congresso Nacional Africano vence as eleições multirraciais na África do Sul. Mil novecentos e noventa e sete o presídio de Ilha Grande no Rio de Janeiro desativado em mil novecentos e noventa e três virou um dos maiores centros de pesquisa ambiental da América Latina. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia eu sou no Plasta Itamar Jardina. O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por duzentos e noventa e quatro agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana a partir da meia-noite de hoje. Começa a operação a Prefeitura de Manaus vai facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios e garantir a fluidez do tráfego. São João Batista Rua Maceió Zona Centro Sul será interditada a meia-noite de hoje no trecho entre a Rua Domingos Lima atrás do reservatório do Mocó e Avenida Álvaro Maia. O fluxo será desviado à direita para a Rua Domingos Lima e posteriormente à esquerda para a Rua Santos Dumont em direção à Avenida Álvaro Maia. No sentido centro-bairro a Maceió será interditada somente no horário da missa às dezoito horas no trecho entre Avenida Álvaro Maia e a Rua Domingos Lima. A Avenida Álvaro Maia será também interditada a meia-noite do sábado no sentido praça catorze compensa no trecho entre as ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio será à esquerda para a Rua Major Gabriel permanecendo à direita livre para a Rua Maceió que é o horário da missa também às dezoito horas. No cemitério de Santa Helena o fluxo de veículos dos corredores próximos ao cemitério Santa Helena no bairro de São Raimundo Zona Oeste terá as seguintes alterações. A rua São Sebastião será interditada a partir das cinco horas do sábado no trecho entre as ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro atrás do cemitério. Lá no Nossa Senhora de Aparecida no Tarumã Avenida do Turismo não será interditada no dia de finados. Apenas os retornos no canteiro central em frente ao cemitério serão fechados. O acesso ao cemitério será realizado pelo primeiro portão e a saída pelo portão da frente o principal. Nas proximidades do cemitério não será permitido o estacionamento. No cemitério de São Francisco, bairro Morro da Liberdade, a rua Coronel Pedro de Sousa será interditada a partir das cinco horas da manhã de sábado entre as ruas São Benedito e Brasília. Já no cemitério Santo Alberto, situado na colônia Antônio Aleixo, em interdição apenas a rua Montelho Maia, na frente do cemitério no horário das seis às dezoito horas. E nessa sexta-feira a partir das oito horas a polícia militar inicia a operação final dos dois mil e dezenove com ações de policiamento ostensivo geral. As atividades da operação prosseguirão até o domingo até as vinte e três horas. Policiamento vai agir na organização da segurança em apoio ao controle do fluxo de veículos e nos principais corredores viários, uma vez que é estimado a presença de cerca de quinhentas mil pessoas visitando os túmulos de seus entes queridos em todo o estado. Serão empregadas equipes de policiais militares que devem ator na fiscalização e segurança a pé e nas viaturas de quatro e duas rodas. O comando de policiamento do interior se bem vai desdobrar ações em todo o interior do estado. O comando de policiamento especializado vai realizar assuntos operacionais com equipe de pronta resposta. Cinco horas e cinquenta e quatro minutos em Manaus. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade e lá está o repórter Alberto Pelegrini. Bom dia, Alberto. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pelegrini, uma criança e uma mulher saíram feridas em mais um assalto. Onde foi, Pelegrini, um lugar de sempre? Pois é, Paulo, e a linha também já é bem conhecida dos nossos ouvintes, a linha quinhentos e sessenta, Paulo Guerra, mais uma vez foi assaltada e dessa vez uma criança foi atingida e uma mulher também na Torquato Tapajós, nas proximidades, Paulo Guerra, ali logo após a entrada da cidade nova, ficou entre a entrada da cidade nova e entre o viaduto vinte e oito de março ali do aeroporto. Os bandidos fizeram disparo dentro do ônibus, mais uma vez estavam muito violentos, levaram os pertences e ainda feriram pessoas. Pois é, Pelegrini, como sempre, com muita violência e a polícia de vez em quando acerta um, quando não, os próprios passageiros, né, Pelegrini? Muitos têm apanhado. Muitos têm apanhado, Paulo, outros tantos estão sendo presos e outros tantos também sendo soltos aí, eh, dias depois, né? Os assaltos acontecem geralmente sempre nos mesmos lugares, Paulo Guerra, a polícia tem montado, a operação Catraca, um dia desse frustrou o ônibus, um assalto a ônibus, prendendo os bandidos na ônibus que estavam assaltando, mas infelizmente, Paulo Guerra, essa prática de assalto a ônibus continua acontecendo na cidade. Pois é, Pelegrini, a polícia prende, às vezes, coloca em culpa na polícia, e a polícia soltou, a polícia não solta ninguém. Foi a audiência de custódia que colocou os bandidos na rua, não é isso, Pelegrini? É isso aí, Paulo Guerra, é isso que vem acontecendo, infelizmente, em alguns casos, alguns motoristas aí tem relatos que já foram assaltados nove vezes, cinco vezes, geralmente no mesmo local, e o alguns deles já conhecem os bandidos, são os mesmos de assaltos anteriores. Pelegrini, um garoto de dezesseis anos, estava em companhia de um colega, e de repente parou um carro e os homens soltaram e atiraram nele, garoto morreu, com quantos tiros, Pelegrini? Foi no bairro Jorge Teixeira, Paulo Guerra, três disparos atingiram esse jovem de dezesseis anos, que acabou morrendo na hora, o outro que estava com ele, isso aconteceu dentro de um bar localizado no bairro Jorge Teixeira, o outro que estava em sua companhia acabou levando um tiro na perna, e foi levado ao plano de socorro Platão Araújo, onde permanece internado. Dia do saci, o cara levou um tiro na perna, não é, Peregrini? Levou, Paulo Guerra, e possivelmente o negócio foi feio na perna dele, ele poderá ficar um saci, realmente, Paulo Guerra, corre sério risco pra gente ficar, né, com a perna troncha devido a esse balaço que levou. Nada mais, nada menos, e que um acerto por conta do tráfico de drogas, não é isso, Peregrini? Mais uma vez, Paulo Guerra, todos dois tinham envolvimento e o que morreu já era elemento bem conhecido da polícia. Correu a informação ontem de que uma motorista de aplicativo havia desaparecido e o GPS havia sido, havia sido desligado quando atravessava a ponte sobre o Rio Negro, mas nada de mais aconteceu, ela já está em casa, né, Peregrini? Já foi encontrada, Paulo Guerra, graças a Deus, nem o ferimento, nem, eh, se quer também, eh, assalto, ou seja, aliás, nem sabe ainda se foi assalto, se não foi, eh, não deverá prestar depoimento ainda no dia de hoje, graças a Deus, nada demais aconteceu com ela, né? Deve ter passado por um grande susto, mas graças a Deus está viva. Peregrini, mais um motorista de aplicativo, mais um motorista de aplicativo foi morto em Manaus e de forma cruel, a tiros e também a facadas, não é, Peregrini? Ele estava trabalhando, Paulo Guerra, trata-se de um pai de família que as informações ainda, eh, são ainda, estão divergindo ainda, entretanto, Paulo Guerra, tudo leva a crer que foi um latrocínio e que ele teria reagido aí, pessoal, o, foi golpeado aí, catorze vezes, tem um camarada, um pai de família se desfaqueado catorze vezes e ainda se tinha até levado um tiro, os moradores do mutirão ouviram o disparo, todos foram pra rua ver, mas não tiveram aí sucesso pra pegar o bandido. A faca usada pelo crime foi deixada ao lado do corpo, realmente, Paulo Guerra, uma tristeza quando os familiares chegaram, uma revolta por parte dos familiares e o rapaz estava trabalhando e foi cruelmente, covardemente assassinado. O Adailton Lima, Pelegrini, está te ouvindo, ele é lá, eh, na Rocã, eh, lá em Itacoatiara, o subtenente Ademar, que está em Itacoatiara e o Adailton, eh, Lima, que também, ó, está ouvindo o Pelegrini, eh, ele tá dizendo aqui, bota a Rocã pra frente, é isso aí, né, Pelegrini? É isso aí, bota a Rocã que a Rocã resolve, né? Um abraço aí a todos os policiais aí que, né, arriscam a vida para defender a sociedade, pessoal do interior, nosso carinho especial, Paulo Itacoatiara, Maués, Urucurituba, Parintins, enfim, todo o interior do estado ligado aqui na nossa programação, em Manacapuru, a audiência é recorde, praticamente, cem por cento, lá nós temos muitos amigos, todas as comunidades aí de Manacapuru, um abraço pra Manacapuru, lá pro Beto D'Angelo, pra dona Laura Nicolau, pro nosso companheiro Zeg Deg, o Marcena, o Cristiano, o Gringo, enfim, hein, abraçando esses colegas aí, Paulo Guerra, a gente abraça todo o pessoal do município de Manacapuru. Pelegrini, depois das comemorações do dia do repórter, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo, vamos falar também de um estuprador, canalha, ele estuprou uma menina de onze anos de idade e foi preso em Manaus, daqui a pouco, todos os detalhes sobre esse parma do crime. Moradores da rua Paterno, antiga Rua Vitória em Flores, Parque das Laranjeiras, continuam reclamando a falta de iluminação pública. A conta chega todo mês, a luz nos portes não, diz um morador indignado. A escuridão é quase total, já que poucas luminárias ainda funcionam. Esse problema persiste há meses, sem nenhuma providência por parte da Manaus, luz. Seis horas, o tempo é instável em Manaus. A temperatura é de vinte e cinco graus. O comando de policiamento ambiental e o batalhão de policiamento ambiental apreenderam na manhã de ontem uma embarcação com mais de uma tonelada de pescado ilegal sem procedência. O barco foi apreendido e foi apresentado no porto de São Raimundo. O barco saiu do município de Codajás com destino a Manaus para comercialização ilegal dessa espécie como tambaqui e pirarucu. Ano na edição do festival Amazonas de dança é um dos destaques na agenda do teatro Amazonas no mês de novembro. A programação inclui ainda concertos da série Guaraná, espetáculos teatrais e encontro de tenores. Amanhã o balé folclórico do Amazonas apresentará cenas amazônicas. O espetáculo é uma compilação de coreografias de repertório da companhia desde sua criação até os dias atuais. Baseado na Amazônia retrata os rios espelhados que são fonte de renda de muitos ribeirinhos, o clima mágico que permeia esse lugar, a riqueza de suas lendas, dos sons trazidos da floresta, os fantásticos relatos indígenas, a diversidade da flora e da fauna e muito mais, a classificação é livre e a entrada gratuita. O comando militar da Amazônia completa sessenta e três anos de fundação com solenidade militar realizada ontem à noite onde homenageou civis, militares e instituições. O comandante do semestre do César Augusto da Arde de Souza falou sobre a missão em comandar a principal área estratégica a pretensão de aumentar o efetivo e a modernização da tropa com tecnologia. As homenagens foram realizadas no campo de parada do comando na Avenida Coronel Teixeira na Ponta Negra. Durante dois dias trabalhadores da assistência social usuários e parlamentares participaram da décima segunda conferência estadual da assistência social do Amazonas na Assembleia Legislativa. Durante o encontro foi lançado o projeto de lei para a criação da frente parlamentar em defesa do serviço único da assistência social no Amazonas. A oportunidade o vereador do PSDB Elias Emanuel que participou como delegado representando Manaus apresentou a lei de autoria dele que criou a frente no âmbito da Câmara Municipal e que foi publicada no diário oficial no dia treze de agosto deste ano. Entre as penalidades da frente parlamentar está a realização de encontros com a categoria do serviço social e acompanhar a execução do orçamento da Secretaria Municipal da Assistência Social. A conferência oito propostas em nível nacional foram aprovadas como indicativos ao governo federal. A partir da discussão de quatro eixos, duas duas delas foram de autoria do vereador Elias Emanuel. A primeira tenta acabar com uma dificuldade que os moradores do interior da Amazônia enfrentam na hora de receber os benefícios sócio-assistenciais quando não encontram agências da Caixa econômica. Eu vou conversar com o próprio vereador Elias Emanuel para explicar melhor a sua proposta. Bom dia, vereador. Bom dia, Paulo, bom dia, Eduardo, bom dia, os ouvintes da Difusora. E, vereador, como surgiu essa ideia? Na verdade, Paulo, durante a conferência, a gente teve a participação de vários municípios do interior do Amazonas. Houve relato de uma mulher que e lá em Santo Antônio do Içá, ela veio da área rural do município, gastou cem reais para chegar na sede de Santo Antônio do Içá e recebeu o benefício do Bolsa Família que custa cento e noventa reais. Ficou vários dias e não conseguiu receber o benefício porque a agência da Caixa Econômica não estava atendendo. Lá, o toter da Caixa Econômica não funcionava direito e nem as lotéricas. Portanto, a proposta que nós consensuamos com todos os participantes é que o governo federal faça convênio com a rede bancária particular que tem uma capilaridade maior no interior, mas não deixe de pagar os benefícios sócio-assistenciais como Bolsa Família, como o benefício da prestação continuada, o PPC e outros mais, facilitando o acesso daqueles que são mais pobres, que se deslocam a grandes distâncias para o centro urbano dos municípios, para que eles possam receber com mais facilidade. Vereador, explique melhor a segunda proposta que é referente ao plano de cargos, carreira e salários para os trabalhadores da assistência social, é importante isso? Com certeza, Paulo, três políticas são cofinanciadas pelo governo federal em todo o território, a saúde, a educação e a assistência social. Os profissionais da saúde têm plano de cargos, carreiras e salários, o mesmo acontece com os profissionais da educação, os únicos que não têm são os profissionais da assistência social, portanto, a nossa proposta prevê que no prazo de três anos, governos estaduais e prefeituras municipais elaborem e aprovem os planos de cargos, carreiras e salários para esses profissionais, sob pena da diminuição do cofinanciamento para os CRAs, para os CREAS, a gente precisa respeitar esses profissionais e o Brasil vive um cenário muito difícil nesse campo, o orçamento da assistência social deste ano foi de dois bilhões vírgula setenta e sete milhões, para o ano que vem o corte é de sessenta e oito por cento, chegando só a um vírgula quatro bilhão de real, portanto a gente precisa reagir e ter esse respeito, porque não adianta, não adianta sonhar, não existe assistência social, sem o profissional que trabalha em prol das populações mais vulneráveis. Eh vereador e pra dar pra finalizar a conferência nacional da assistência social vai ser realizada nos dias vinte e cinco e vinte e seis de novembro lá em Brasília e o Amazonas será representado por dez delegados que irão defender o fator Amazônio, o senhor vai estar presente. Estarei presente lá defendendo as particularidades que a gente tem aqui na Amazônia, no Amazonas, por exemplo, quanto o governo federal gasta pra cofinanciar o CRAS lá no interior de São Paulo, é o mesmo que ele paga para um centro de referência da assistência social lá em São Gabriel da Cachoeira, o que é verdadeiramente uma grande justiça com todos nós. Eu conversei com o vereador Elias Emanuel do PSDB, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã, vereador. Muito obrigado, Paulo, um bom dia a todos. Seis horas e dez minutos em Manaus, promulgada há um ano a lei de importunação sexual possibilitou o registro policial de trezentos e setenta e quatro casos de assédio contra mulheres aqui em Manaus. Os dados são da delegacia especializada em crimes contra a mulher da polícia civil. Beijos roubados e qualquer carícia sem consentimento podem ser enquadrados neste crime e as vítimas podem fazer o registro em qualquer delegacia. Traduzindo em um palavreado mais simples. É uma passada de mãos, é o beijo roubado, é o esfregão no ônibus, passar a mão nas partes íntimas da outra pessoa, tudo isso explicou a titular da delegacia Débora Mafra. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa efetuou o registro de um medicamento desenvolvido com a participação de pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado, com potencial para facilitar de forma expressiva o tratamento da malária e evitar recaídas. A tafinoquina é a primeira droga aprovada nos últimos sessenta anos para a principal forma da doença provocada pelo Plasmodium Vivax. A pesquisa clínica no Brasil foi conduzida pelo pesquisador doutor Marcos Lacerda e pelo doutor Welton Monteiro da FMT. A conta de energia do amazonense vai ficar mais barata a partir de hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica Anel aprovou uma redução média de cinco vírgula noventa e seis por cento nas tarifas de energia dos consumidores atendidos pela concessionária Amazonas Energia S. A. Segundo a Anel a redução média para os consumidores atendidos em baixa tensão que incluem alguns comércios e os consumidores residenciais será de cinco vírgula setenta e três por cento e para os consumidores atendidos em alta tensão principalmente os industriais a queda será de seis vírgula quarenta por cento. Em alusão ao dia vinte de novembro data em que é fixado o dia da consciência negra a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania Sejusque em parceria com a Secretaria de Educação e Desporto Secretaria Municipal de Educação CEMED Universidade Federal do Amazonas UFAM e movimentos sociais realizará uma programação com diversos eventos que visam dialogar sobre as questões relacionadas à população negra no estado. A roda de conversas com o tema narrativas da juventude negra no Amazonas. Diálogos sobre afirmação identitária a partir das oito horas no centro de treinamento Padre José de Anchieta no bairro do Japim. O governador Wilson Lima lança nesta sexta-feira o programa Peixe no Prato e vai disponibilizar peixe, verduras e otalices a preços populares à população. A primeira edição será na área externa da escola estadual Letícia de Campos no bairro Cidade de Deus. Na ocasião de acordo com a Secretaria de Produção Rural CEPROM que coordena o programa serão disponibilizados para venda dez mil peixes e sacolas com itens da agricultura familiar como cheiro verde, limão, machixe e pimenta de cheiro. A expectativa é beneficiar duas mil pessoas nesta primeira edição. Josué Neto homenageia as cirurgiões dentistas e reafirma a importância da categoria nas UTIs do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Amazonas Aleã realizou na manhã de ontem uma sessão especial para homenagear os cirurgiões dentistas do estado. O presidente da casa, deputado Josué Neto do PSD, foi o autor da homenagem e destacou a importância desses profissionais também nas unidades de terapia intensiva UTIs. Uma das necessidades maiores hoje da classe é exatamente de se fazer presente nas unidades de terapia intensiva. Das maiores infecções que existem, quase cem por cento delas acontecem através da boca e somente um dentista capacitado, qualificado pode identificar aquela infecção. Então, hoje o dentista, a presença dele em uma unidade de terapia intensiva dentro de uma UTI é extremamente importante para que se seja principalmente a prevenção ou que no início de uma infecção o o dentista possa identificar aquilo e de imediato o paciente ser tratado com a medicação correta. Nós estamos trabalhando nisso há quase dois anos, nós já estamos levantando essa bandeira. O deputado estadual Saulo Viana do PPS representou os demais parlamentares e também destacou o trabalho dos cirurgiões dentistas. Ele disse que o nosso estado e o nosso país ainda carecem muito de estrutura no sentido de oferecer saúde bucal acessível à população. O cirurgião dentista Davi Pita discursou representando o Colégio Brasileiro de Odontologia, de cirurgia e traumatologia buco maxilofacial e lamentou a falta de reconhecimento dos profissionais nas UTIs. Já existem vários trabalhos com os quais conseguimos reduzir a permanência de pacientes na UTI em até sessenta por cento e a UTI tem um custo e se o dentista consegue essa redução ele não pode ser visto apenas como um número, um custo, porque representamos uma economia para a saúde pública e bem-estar para os pacientes defendeu. José Hugo Cabral Cefair, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, falou do quanto a situação dos cirurgiões dentistas pode gerar eficiência no tratamento hospitalar em termos de economia e rotatividade de leitos, por exemplo. Para a dentista Maria Júlia Frota de Menezes, que trabalha trinta e três anos na Assembleia Legislativa, a homenagem do presidente Josué Neto sinaliza um reconhecimento tanto a categoria quanto aos dentistas que atuam na casa. Uma placa de homenagem foi entregue ao cirurgião dentista Norbi Rodrigues Correia. Durante a solenidade também foram homenageados com certificados de honra ao mérito cirurgiões dentistas que se destacaram no exercício da sua profissão. Foram eles Davi Pita, Edilene Carneiro, Mônica Cristina Mota, vice-presidente do Sindicato da Classe, Marisa Franco, Kleber Nunes, Valdirene Palheta, Cristóvão do Rego, Evandro Bronze, Conceição Picanço, André Ribeiro e Maria Júlia Frota. Seis horas e dezesseis minutos em Manaus. A campanha Novembro Azul começa nessa sexta-feira para conscientizar sobre o câncer de próstata que é o segundo mais comum entre os homens. Conhecido como câncer da terceira idade desenvolvido em setenta e cinco por cento em pacientes a partir dos sessenta e cinco anos fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Conforme as últimas estimativas do Instituto Nacional de Câncer Inca são esperados sessenta e oito mil duzentos e vinte e nove casos no Brasil sendo quinhentos e oitenta aqui no Amazonas anualmente. Segundo o urologista Jorge Lins de Albuquerque, chefe do serviço de urologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação Secom, o Novembro Azul vem para alertar a população masculina a partir dos cinquenta anos sobre a questão da política de rastreamento do câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce através do exame de PSA com coleta de sangue para verificar os antígenos específicos da próstata que denunciam alguma afecção na glândula e do exame de toque. Ele explica que quando são realizados os dois procedimentos a chance de erro em detectar o câncer é de cinco a dez por cento. Polícia. Polícia. Ao menos duas pessoas morreram e uma está desaparecida após uma lancha de uma empresa privada naufragar próximo a Itacoateada durante um temporal. As informações foram confirmadas pela polícia militar. As vítimas são duas mulheres sendo uma pastora identificada como Luciene e uma mulher identificada apenas como Cristinelza. Um pastor chamado Alain está desaparecido. Conforme informações da polícia Alain já havia saído de Itacoatiara em direção a comunidade Costa da Conceição no Rio Amazonas levando um grupo de cinco pessoas da igreja Deus e Amor para o local quando em meio ao mau tempo acabou afundando ainda antes de chegar ao porto da Hermasa nas proximidades do local. O Instituto Médico Legal concluiu na tarde de ontem o trabalho de identificação dos dezessete homens que morreram durante confronto com policiais militares entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira lá no bairro do Crespo. Os corpos começaram a ser liberados para as famílias na noite da última quarta-feira. No total vinte famílias foram entrevistadas pelo serviço social do IML e trouxeram documentação de identificação pessoal. A equipe responsável pelos laudos de identificação foram compostas por peritos legistas, peritos criminais, peritos odontologistas, auxiliares de necrópsia, enfermeiros e o corpo do psicossocial da Polícia Técnico Científica do Amazonas. A identificação das vítimas são Bruno Cardoso Lopes de vinte e três anos. Cleuson Batista da Silva de dezoito anos. Max William Sampaio da Silva Cavalcante de vinte e nove anos. Michael dos Santos Cardoso de vinte e sete. Alexandre Custódio de Carvalho de dezesseis anos. Eric Osmarino Silva Santos dezessete anos. Lucas da Costa Pereira de vinte e um anos. Eder Júlio Canto Costa Júnior de vinte anos. Aldair Campos Nascimento de vinte e um anos. Vinícius Eduardo Sousa da Silva de vinte e um anos. Nathanael Costa Belo de vinte anos. Samuel Pinheiro Campos de vinte e três. Francisco Eduardo Farias da Silva de vinte e quatro anos. Eligelson Maia de Sousa vinte e oito anos. Wellington do Nascimento da Silva de quatorze anos. Rodrigo Rebelo Fialho vinte e oito anos. E Leácio Lucas de Oliveira de dezenove anos. E três homens suspeitos de terem participado do confronto com policiais registrados na madrugada de quarta-feira foram presos ontem no bairro de São José. Com o trio a polícia apreendeu uma pistola calibre trezentos e oitenta, um revólver calibre trinta e oito, oito munições calibre trezentos e oitenta, duas munições de trinta e oito, uma balança de precisão, três porções de cocaína, uma motocicleta e cento e quarenta e seis reais em espécie. Homem deles, Matheus Olímpio de Mendonça, vinte e dois anos, Alexandre Luiz Vieira de trinta e dois e o Cleiton Ferreira da Silva, de vinte e sete anos, foram presos na rua Paracaúba, eh, bairro de São José. De acordo com o comandante da ronda ostensiva Cândido Mariano Rocam, major Avene Vieira, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro quando foi acionada por meio de denúncia informando que o trio estava escondido em uma residência. Seis horas e vinte e quatro minutos, Alberto Peregrino. Sim, muito bem, Paulo Guerra, vamos tendo continuidade ao nosso noticiário policial dizendo que o pronto-socorro vinte e oito de agosto teve um plantão tranquilo durante a noite e madrugada com apenas quatro atendimentos por violência no pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada vítima de atropelamento, ele foi atropelado por uma moto na Alameda Costa de Ferreira, por volta de dezenove horas e vinte e oito minutos, era noite de ontem, ele deu entrada no pronto-socorro com algumas fraturas pelo corpo, uma no braço, outra na perna e continua internado naquela unidade de saúde, também no pronto-socorro Socorro João Lúcio, o homem foi faqueado a noite passada e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, o crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, por volta de vinte e duas horas e trinta e dois minutos, era noite de ontem. Pronto-socorro Platão Lúcio, o homem deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou amorros, chutes, socos, pontapés, pauladas e duas paneladas, isso aconteceu, Paulo Guerra, dentro da residência da vítima, as informações não conta de que ele chegou em casa embriagado e foi agredido pela esposa, pela cunhada e pela sogra, ele apanhou de três mulheres e deu entrada no pronto-socorro, ah, com alguns hematomas pelo corpo e com a cabeça quebrada, completamente embriagado, ele acusava, foi ela, a culpa foi dela, daquela cascavel da minha sogra, ele deu entrada lá no pronto-socorro e disse que tudo aconteceu por causa da sogra, mas ele não diz por que que ele estava embriagado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem de setenta anos de idade, brigou com seu docinho, esse homem tem o seu casamento já ali, sabe, é firme com uma senhora de sessenta e nove anos de idade, mas ainda assim, procurou carinho externo, deu confiança a uma intrusa do amor, uma bela jovem de apenas vinte e quatro anos de idade, ao descobrir que ela estava de camaradagem, com saliência, com outro homem, ele quis agredi-la e por muito pouco, Paulo Guerra, ele não conseguia, não chegou a bater não, mas ofendeu bastante, disse que agora ele vai embora depois que ela arrumou, arrumou, que ele brigou com o seu docinho. Muita gente aí, tem muito homem que dá confiança, dá espaço para as intrusas, vamos, é muito feio o homem que tem a sua esposa e arranja a mulher na rua, completamente abominável. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora, quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade, e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte, morte no bairro Jorge Teixeira, era noite de ontem, o rapaz de dezesseis anos de idade entrou em um bar, logo que ele entrou no bar, apareceu um carro, carro misterioso, esse carro desceu um pistoleiro ainda não identificado, chegou próximo a vítima e disparou! um, dois, três, três palaços no corpo da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu Elias de Oliveira Assunção, dezesseis anos, foi morto com três palaços, isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira, a polícia já está investigando todos os indícios, os primeiros dão conta de que o jovem pode ter sido morto devido acerto de contas, o outro rapaz, o outro homem que estava no bar também, levou o tiro na perna e continua internado no pronto-socorro Platão Araújo, ele corre sério risco de ficar perneta, segundo as informações, ele também não era boa bisca, ele não é né, Dano morreu, ele não é boa bisca, mas corre o sério risco de virar saci, de ficar perneta. Lamentável. Triste, lamentável a notícia que que iremos informar agora. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o motorista de aplicativo foi morto, o motorista de aplicativo foi morto com várias facadas pelo corpo, foram quatorze facadas e um tiro, o Jairo Rodrigues Lavaredo Cosser, quarenta e seis anos de idade, foi assassinado e as primeiras informações, os primeiros indícios de investigação mostram que ele pode ter sido assassinado em um patrocínio, ele foi assaltado, deve ter reagido ao assalto e foi covardemente morto com quatorze facadas e um tiro. Tudo aconteceu na rua doze, no bairro do mutirão, no complexo do mutirão. Motorista de aplicativo, pai de família, pai de um garoto eh ainda que não tem nem três anos de idade e infelizmente foi morto na mão de bandido. Infelizmente é mais um cidadão que morre na mão de bandidos, principalmente aí os taxistas, os motoristas de aplicativo sofrem muito com esse tipo de situação, principalmente agora os motoristas de aplicativo que já estão eh se mobilizando, já estão procurando e estão cada vez mais ferramentas de né? Pra se protegerem da mão desses bandidos. Eu queria que ontem eles procuraram, os motoristas de aplicativo procuraram muito por esse bandido. Ah, se tivesse achado, ah, se tivesse achado, mas se eles continuam procurando, se pegar esse bandido, ele vai receber alguns conselhos dos demais motoristas de aplicativo que estão sofrendo muito na mão de bandidos aqui em Manaus. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas quarenta e nove exames de corpo de delito, dentre eles Paulo Guerra, uma vítima, uma criança de apenas onze anos de idade que chegou ensanguentada devido ter sido estuprada por um bandido, por um monstro, por um desgraçado que tomara que apodreça na cadeia e por lá passe a mesma dor, a mesma coisa que essa criança passou, o nome do estuprador, Kilderson, Kilderson da Silva, Kild como é conhecido como Kib, atenção os presidiários ouvindo o Jornal da Manhã, olha o Kilderson chegando, estuprador de criança, monstro, desgraçado, lixo, ordinário, vagabundo, tomara que a apodreça na cadeia, ele também passou pelo IML e fez exame de corpo de delito. Informação Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã de um acidente de trânsito com apenas danos materiais nas proximidades da rotatória do bairro Armando Mendes, o homem, a informação foi nos passados agora há pouco, pelo pessoal do alternativo, o Barli Batata trouxe a informação. Segundo as informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem estava de saliência, era o casal que estava dentro do carro e as informações dão conta de que os dois estavam de saliência dentro do veículo em movimento, ele perdeu o controle do carro, subiu o canteiro central e por pouco não bate em outros carros. Tudo por causa de saliência. Pellegrini. Oi Paulo. Você gosta de tatuagem, Pellegrini? Não, senhor Paulo. Pois é, uma mulher pagou tatuagem com sexo, agrediu o rapaz ao notar que era filmada, Pellegrini. Ela encontrou. Já pensou? Ela encontrou câmeras dentro do estúdio de tatuagem e levou os equipamentos, uma confusão muito grande. Rapaz, como é que foi agora? Ela pagou com sexo pela tatuagem? É, ela queria fazer uma tatuagem, Pellegrini, aí disse, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar com sexo, fazendo um programa que não é de rádio nem de televisão com você. Mulher paga tatuagem com sexo e agrediu o rapaz ao notar que estava sendo filmada. Já pensou se o Jorge Sampaoli, técnico do Santos, pagasse suas tatuagem com sexo? É, dá ruim pra ele, é contigo, Paulo. Esportes. Em partida movimentada, o Flamengo tropeçou e ficou no empate por dois a dois com Goiás, em meio a um grande sufoco, ontem à noite no Serra Dourada. Com resultados, o Bruneigo segue na liderança do Brasileirão com sessenta e oito pontos, oito à frente do Palmeiras. Os goianos com trinta e nove continuam no meio da classificação. Após um primeiro tempo equilibrado, com pouca chance de gol, o Flamengo se aproveitou das cobranças de escanteio na etapa final para marcar com Gabigol e Rodrigo Caio. Só que o Goiás arrancou empate com gols de Rafael Moura e Michael. Na próxima rodada, o Flamengo estará pela frente, o Corinthians neste domingo no Maracanã. Mesmo dia, o Goiás recebe o Havaí novamente no Serra Dourada. Os outros jogos de ontem pelo campeonato brasileiro. Santos um, Bahia zero. Botafogo zero, Cruzeiro dois. Com esta vitória do Cruzeiro Fluminense foi pra zona de rebaixamento. Internacional um, Atlético do Paraná também um. Pela série B, Guarani um, Esporte zero. No Mundial Sub-dezessete, Espanha cinco, Tadjistão um. Ilha e Salomão zero, Paraguai sete. Camarões um, Argentina três. México um, Itália dois. Jogos de hoje pelo Mundial Sub-dezessete. À Hungria e Equador. Às vinte horas, Angola e Brasil. Canadá e Nova Zelândia. Às e nove e quinze pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Botafogo de São Paulo e Curitiba. Mais tarde, às vinte e trinta, Operários do Paraná e Atlético de Goiás. No mesmo horário, Cuiabá e Bragantino. Últimas notícias. O Ministério da Economia divulga hoje os dados de outubro da balança comercial. É, em setembro, houve superávit de dois vírgula duzentos e quarenta e seis bilhões de dólares. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE divulga dados de setembro da produção industrial. É, em agosto, após três meses em queda, a produção industrial brasileira cresceu zero vírgula oito por cento na comparação com julho. Melhor resultado para meses de agosto desde dois mil e quatorze, quando a alta foi de zero vírgula nove por cento. Um levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Federação das Indústrias do Rio revela um quadro grave da situação fiscal no país. A grande maioria dos municípios tem gestão fiscal considerada crítica ou difícil e um terço deles sequer conseguem se sustentar financeiramente. A análise foi feita a partir do índice Firjan de gestão fiscal construído com base nas contas municipais de dois mil e dezoito enviadas pelas prefeituras a Secretaria do Tesouro Nacional. Foram analisados cinco mil traseira e sete dos cinco mil quinhentos e sessenta e oito municípios brasileiros sem descumpriram a lei de responsabilidade fiscal e não dar transparência as suas contas e outras cento e trinta e uma enviaram dados inconsistentes para SDN o que impediu a análise pela Fijan. A análise está entre os melhores em gestão fiscal. O sistema único de saúde passa a oferecer tratamento contra diabetes e problemas relacionados a doença. Nova lei foi estacionada para Milton Mourão com enquanto estava no exercício do cargo de presidente. O texto prevê campanha de conscientização sobre o nível de glicemia na população. Mais uma do Gilmar. Garotinho e Rosinha deixam cadeia um dia pode serem presos. Esta foi a quinta prisão de ex-governador do Rio e a terceira da ex-governadora que deixaram prisão de Benfica e Bangu respectivamente ontem à noite. Eliminar de Gilmar Mendes autorizou a soltura. Só poderia ser. Novo determina a suspensão temporária da filiação de Ricardo Salles. Afastamento do ministro do meio ambiente vai até julgamento final de denúncia apresentada a comissão ética a comissão nacional a ética do partido da legenda. O julgamento ocorre por risco de dano grave e difícil reparação a imagem e reputação do partido o novo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro PSL de São Paulo se desculpou na tarde de ontem por declarações feitas durante uma entrevista a jornalista Leda Naigli vinculada no YouTube. Ao comentar protesto de rua que ocorre no Chile o deputado disse que se houver uma radicalização da esquerda no Brasil a gente vai precisar ter uma resposta e uma resposta pode ser via um novo aí cinco. No final da tarde em entrevista ao programa Brasil Urgente da Band o deputado disse que foi mal interpretado e se desculpa. A fala do parlamentar sobre o novo ato institucional número cinco aí cinco repetiu ao longo do dia. Os presidentes da Câmara Rodrigo Maia, democrata do Rio e do senador Davi Alcolumbre do mesmo partido, mas do Amapá, bem como o próprio presidente da república e pai do deputado Jair Bolsonaro, fizeram a declaração de Eduardo como um equívoco. Levantamento obtido pelo G um aposta que um navio petroleiro da Libéria operado por uma empresa grega saiu da Venezuela em agosto, desligou seu sistema de rastreamento e passou oculto nos radares da costa brasileira. Na é aparecendo como um navio fantasma, ele navegou por águas internacionais no mesmo período em que o óleo que atinge o Nordeste teria sido derramado no mar. O rastreamento que flagrou o beriano e outros fantasmas também chamados de Dark Chips foi feito por uma empresa de inteligência de dados internacional a pedido do G um. Não se não se sabe se essa embarcação está na mira do governo brasileiro. A marinha do Brasil não dá detalhes sobre sua investigação. Mas considera a possibilidade do envolvimento de um navio irregular entre as principais hipóteses para a origem do óleo que polui o Nordeste. A suspeita que possa ter ocorrido algum acidente na transferência da carga em alto mar. O presidente da Câmara dos Comuns do Rio de Janeiro John Berko deixa o cargo nesta quinta-feira posso passar dez anos na função. O britânico de cinquenta e seis anos ganhou notoriedade com os gritos de ordem, ou seja, ordem, nas discussões acaloradas do parlamento, sobretudo nas sessões que decidem os rumos do Brexit. A ativista grega o Greta Thunberg receita prêmio ambiental no valor de duzentos e dez mil reais. A jovem sueca disse que o movimento climático não precisa de um prêmio, mas que as autoridades comecem a ouvir a ciência. A queda de um caminhão em um barranco matou dezenove lavradores em região montanhosa no norte das Filipinas anunciou a polícia nesta sexta-feira. O caminhão aparentemente sobrecarregado e que transportava cerca de quarenta lavradores que regressavam do trabalho além de sacos com sementes caiu em um barranco de cerca de vinte metros. Os democratas na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovaram nesta quinta-feira uma resolução que estabelece os próximos passos do processo de impeachment contra o presidente norte-americano Donald Trump. A votação foi o primeiro teste formal de apoio para o inquérito que o a presidente da Câmara Nancy Pelosi lançou no dia vinte e oito de setembro. A investigação se se concentra em esse Trump pressionou a Ucrânia ajudar sua campanha a eleição em dois mil e vinte acusão acusação que ele nega. A Coreia do Norte confirmou hoje o lançamento de uma série de foguetes supervisionado por representantes do regime de Kim Jong-un. Segundo a Coreia do Sul os projetos foram disparados no mar do Japão o que a ditadura norte-coreana não confirmou. A guarda costeira japonesa emitiu um alerta sobre os lançamentos. Segundo a emissora pública japonesa em NHK nenhum projétil caiu na zona exclusiva econômica do Japão. A preocupação existe porque em dois de outubro um míssil lançado por submarino caiu em águas japonesas o que gerou reações do governo do primeiro ministro Chinzu Abe. Matérias de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. A começar com o Globo do Rio de Janeiro. Após declaração sobre a I cinco Eduardo Bolsonaro pede desculpas e cita a imunidade parlamentar. A Folha de São Paulo. Bolsonaro cancela assinaturas da Folha do Governo Federal e ameaça anunciantes do jornal. O Estado de São Paulo. E o Cruz passa a monitorar impacto das manchas de óleo no litoral nordestino. O canal do entrar o capitão da república Correio Brasiliense. Gilmar Mendes manda soltar Antony e Rosinha Garotinho. Valor econômico. Pacote pós-previdência deve gerar numa folga de vinte e sete bilhões no orçamento. Estado de Minas. Partido novo suspende a filiação do ministro do meio ambiente. Jornal do Comércio no Recife. Maia vai decidir sobre o CPI do vazamento de óleo até segunda-feira. Fortaleza Diário do Nordeste. Estudante volta atrás sobre estupro e o universitário é solto em Fortaleza. Porto Alegre zero hora. Presidente não bateu recorde de despesas com cartão, mas gasto é maior desde dois mil e quatorze. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. A maioria dos municípios do Amazonas tem contas em situação crítica. A crítica. Mais de doze vírgula cinco milhões estão sem emprego. Diário do Amazonas. IML entrega os dezessete corpos para as famílias. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Jota Rai e Alberto Pelegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Noventa e seis vírgula nove